Olá, meus amigos! Na América Rural, onde campos férteis e pastagens onduladas se encontram, existe um equilíbrio entre as pessoas e a natureza. Entre os desafios enfrentados pelos agricultores americanos, está a ameaça constante do coiote. No vídeo de hoje, vemos como os agricultores americanos lidam com milhões de coiotes. Descendentes de lobos, os coiotes são altamente adaptáveis, resilientes e inteligentes. Eles também são conhecidos por seus instintos de caça aguçados e habilidades de comunicação excepcionais. Frequentemente, eles uivam como forma de transmitir mensagens ao seu rebanho. Os coiotes vagam por essas terras há milhares de anos. Adapta-se muito bem a diversos ambientes, como florestas primárias, pastagens, desertos e áreas urbanas. A flexibilidade do habitat ajudou os coiotes a encontrar território com facilidade e a expandir sua área de vida. Em qualquer lugar, arbustos, cercas, até em ruas como esta, podemos facilmente ver imagens de coiotes. Muitas vezes vivem sozinhos ou formam pequenos rebanhos de dois a doze indivíduos. Os coiotes são muito espertos e costumam usar táticas para cercar suas presas. Esses pequenos coiotes podem abater completamente presas maiores que eles. Os hábitos alimentares do coiote são muito diversos. Eles podem comer de tudo, desde animais grandes, como veados e ovelhas, até animais menores, como coelhos, ratos e pássaros. Além disso, o coiote também pode comer plantas. A diversidade nos hábitos alimentares permite que os coiotes sobrevivam e se adaptem bem a diferentes ambientes. A temporada de reprodução dos coiotes começa em janeiro e termina em março. Cada ninhada nascerá de quatro a sete coiotes. Neste momento, sua alimentação ainda depende dos pais coiotes. Depois de alguns meses, quando estiver forte o suficiente e aprendendo a sobreviver, o coiote irá encontrar um novo território e se reproduzir. No final do século XIX e início do século XX, a caça reduziu bastante o número de lobos selvagens em muitas áreas dos Estados Unidos. Mas traz outro problema. O desequilíbrio biológico criou oportunidades para o coiote desenvolver e expandir o seu leque de atividades. A partir da década de 1950, foi observado um aumento acentuado no número de coiotes. Não haveria nada que valesse a pena mencionar se o coiote não invadisse as áreas de vida humana. Muitas vezes, eles se mudam para parques, ruas. Eles se transformam em espécies noturnas para se esconder dos humanos e buscar possuir território. Então, o que animais selvagens como os coiotes fazem nas grandes cidades? As cidades e subúrbios estão cheios de esquilos, ratos, animais de estimação e restos de restaurantes. Todos eles são fontes abundantes de alimento para eles. Sob prédios altos, imagens de coiotes errantes foram capturadas por armadilhas fotográficas. Da mesma forma, em terras agrícolas, as câmeras também registram regularmente o aparecimento do coiote. O inverno será a época em que os coiotes ficarão sem comida. Por isso, eles precisam reservar alimentos do outono e as fazendas de gado são o destino ideal. Este coiote andou à espreita durante dias, perguntando se se conseguiria alcançar o rebanho. Estas pegadas são provas contra o coiote. Talvez ontem à noite eles se reuniram aqui e tentaram invadir a fazenda. As coisas ruins começam aqui. Você sabe, para os agricultores, fazendas, colheitas e gado são todos seus bens. Mas o aparecimento de coiotes causará muitos danos. Isto também representa um grande desafio para a subsistência dos agricultores americanos. Alguns estados tentaram reduzir o número de coiotes caçando e organizando caças de recompensas. As atividades de caça ocorrerão em áreas frequentadas por coiotes, como pastagens, bordas de florestas ou perto de fazendas. Antes de cada viagem de caça, eles precisam equipar totalmente seus equipamentos e verificar suas armas e balas uma por uma. Cada grupo de caça geralmente é composto por dois a três pessoas. Eles vão juntos para apoiar uns aos outros na instalação de equipamentos, observação de presas ou coleta de carcaças de coiotes. Os agricultores também podem optar por caçar sozinhos como este homem. Junto ao seu milharal, ele esperava a chegada dos desordeiros. Os agricultores também protegem frequentemente o seu gado à distância desta forma. Qualquer coiote que se aproxime do gado, eles darão um tiro imediato. Como você pode ver, esses caçadores são muito profissionais. Eles preparam um rádio, que emitirá sons simulando uivos para chamar a manada de coiotes. O som foi eficaz. Este coiote foi atraído. Você já se perguntou como eles caçavam à noite? E é isso que eles fazem. Veja bem, pela mira da arma, tudo ainda está muito claro, ajudando os caçadores a identificar e acertar facilmente o alvo. Este é um rebanho de coiotes caçadores noturnos. Enquanto despedaçavam suas presas, eles foram baleados por fazendeiros. O coiote foi morto próximo a rolos de palha seca. Você pode achar essas imagens bastante cruéis. No entanto, os agricultores estão tentando impedir que o coiote mate o seu gado. O aumento das populações de coiotes também criou uma série de problemas relacionados às práticas agrícolas. Ao mesmo tempo, também ameaça a seguridade social e complica a gestão dos órgãos governamentais e federais. Diante dos fazendeiros, o coiote sempre tenta se esconder e espreitar. Sua paciência combinada com sua ferocidade inerente os torna ainda mais assustadores e difíceis de lidar. Eles podem esperar horas, noite após noite, para encontrar uma oportunidade de se aproximar. Assim que se aproximam de suas presas, eles não hesitam em desferir um golpe fatal, destruindo imediatamente o gado. Especialistas dizem que o impacto do coiote não pode ser subestimado. Perturba o delicado equilíbrio do ecossistema, levando a potenciais conflitos entre humanos e vida selvagem. Além disso, o coiote é vetor de diversas doenças, como raiva e parasitas, que podem prejudicar animais e humanos. Isto representa um risco significativo para a saúde pública e requer medidas proativas para ser gerenciado. Para proteger o seu gado e as suas colheitas, os agricultores construíram cercas robustas. Mas coiotes inteligentes podem cavar por baixo da cerca e arrombar com sucesso. Portanto, as cercas só podem ajudar a reduzir a intrusão, mas não impedem que os coiotes estejam determinados a caçar. Além das cercas, os agricultores usarão esses cães pastores para pastar. Eles protegem instintivamente seu rebanho e reduzem bastante os ataques de coiotes. Alguns tipos de armadilhas também são usados para capturar coiotes como este. Depois de instalar a armadilha, os agricultores cobrirão a armadilha com uma camada de terra e erva seca. Por fim, ele deixará uma isca para atrair o coiote. Depois de todo o esforço, o triste é que os coiotes são muito resistentes. Eles têm um mecanismo biológico que pode produzir ninhadas maiores quando seu número diminui. Então matá-los, mesmo em grande número, não tem muito efeito. No futuro imediato, o uso de armas é considerado o método mais eficaz para controlar o número de coiotes no manejo e manutenção do equilíbrio ecológico. As armas de caça têm a capacidade de destruir alvos com precisão e rapidez. Isso ajuda a minimizar o tempo e o esforço necessários para exterminar os coiotes. As armas de caça também podem ser disparadas à distância, garantindo segurança e eficácia no processo de matar. Na verdade, em comparação com outros métodos, como armadilhas ou venenos, o uso de espingardas causa menos impacto indesejado no ambiente circundante. Além disso, as armas de caça também proporcionam resultados imediatos, ajudando a reduzir o risco de causar danos de coiotes por um curto período de tempo. É claro que os agricultores também precisam de cumprir os regulamentos de gestão e caça das autoridades para garantir a segurança. Isto também garante que os programas de gestão de coiotes sejam implementados de forma sustentável. À medida que o sol se põe nas pradarias, os agricultores americanos continuam a enfrentar os desafios colocados pelos coiotes. No futuro, através da cooperação com especialistas, o governo do Zequiniwa esforça-se por encontrar soluções sustentáveis que permitam que tanto os humanos como os coiotes se desenvolvam em harmonia.